Cara, o que as pessoas têm contra quem tá preso? Sério, eu sei que eu sempre tive um histórico de macho escroto, sempre me relacionei com pessoas que não valiam a pena. Eu engravidei, e quando eu tava grávida, eu fui abandonada pelo pai. Simplesmente sumiu no mapa, nunca mais quis saber do meu filho. Depois, eu já tava com o menininho, engravidei de novo, e o pai decidiu mudar de cidade. Assumiu, mas não tá nem aí pro meu filho. E eu, né, por conta disso, fui morar com os meus pais pra poder me ajudar. Eu trabalhar e eles me ajudarem a cuidar do meu filho. Bom, o que acontece é que eu tava bem solitária, tava no Facebook, encontrei um boy, e a gente começou a conversar. E a gente começou a conversar muito, começamos a fazer declaração um pro outro, e de certa forma, eu me senti muito abraçada por ele. O que acontece é que depois que eu já estava completamente apaixonada por ele, ele me contou a verdade, que ele tava preso. Só que, e daí? Ele tá condenado porque ele tá pagando por um erro dele, mas ele logo vai sair. E ele disse que vai sair diferente disso. E eu tô esperando ele sair do presídio. O problema é que o meu irmão ficou sabendo disso. Infernizou a cabeça dos meus pais. Eu já sou a ovelha negra, eu já sou a que tem o dedo podre, e ainda por cima tem o meu irmão pra ficar pilhando os meus pais. Nossa, é muito cansativo. Eu sei que eu preciso deles pra cuidar do meu filho, mas às vezes eu me vejo sem saída. Eu sei que ele foi preso porque ele cometeu um erro, mas se ele tá condenado é porque ele está pagando pelo erro dele. Ele não pode simplesmente querer sair do presídio e ser feliz, mudar, ser um homem digno, um homem trabalhador. Por que ele vai sair do presídio e vai continuar errando? Qual que é o problema das pessoas em acreditarem na mudança do outro? Eu sofro muito disso. Porque eu acredito nele. Eu acredito. E eu tenho um amor que eu não consigo explicar. Eu amo, eu sou apaixonada por ele. Eu amo, a gente se fala. Ele tem celular lá dentro, a gente se liga. E eu acho ele lindo, eu acho ele carinhoso, eu acho ele charmoso. Eu sei que ele não tá com ninguém lá dentro porque ele tá preso. E eu acredito que quando ele sair a gente vai ser feliz, a gente vai ficar junto. Infelizmente, por enquanto, eu tenho que ficar suportando a minha família falar mal dele. E todo mundo fica falando mal dele. Todo mundo fica plantando merda na cabeça dos meus filhos. Eles nem conhecem o meu marido ainda, porque a gente vai casar quando ele sair. E meus filhos já têm uma percepção negativa dele. Isso é chato. Então, é mais um desabafo. Qual o problema quando a pessoa tá presa? Qual o problema de amar um presidiário? Qual o problema de querer se relacionar com a pessoa assim? Qual o problema de esperar ele sair do presídio e de querer ter uma vida com ele? Gente, ele errou. Mas ele tá arrependido. Ele tá pagando pelo erro dele. E quando ele sair, a gente vai sim ficar juntos. Oi, My Cats! Bom, o vídeo é mais um desabafo. E eu trouxe esse desabafo por quê? Porque eu quero saber a opinião de vocês. Você se envolveria com alguém que tá preso? Você já se envolveu? Você já se apaixonou por alguém que tá preso? Você já fez planos com alguém que tá preso? E quando sair, vocês vão construir uma vida juntos? Porque a história dela, ela conheceu ele lá dentro. Não foi alguém que ela conheceu fora e depois foi preso. Então, é diferente, né? O desabafo dela. Mas qual que é a sua opinião sobre isso? Você se envolveria? Você seria como a família dela, que fica plantando aquela discórdia? Ou você apoiaria esse relacionamento? Deixe nos comentários. Curta, comenta, compartilha. Me mande sua história. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.